alô pessoal mais um vídeo divulgação agora com as carretas a princesa do sertanejo sertanejo isso aí vamos lá vamos com esse volvo vamos engatar aqui estamos em maceió hoje pessoal eu já tenho o ônibus delas a Gleisi Gleisi vamos comprar a carreta em Maceió vamos para São José dos São Miguel dos Campos viu pessoal show de bola as princesas do sertanejo esse volvão aqui já temos aí vídeos dela aí das meninas aí o ônibus já deu muitas visualizações aí mais de 100 mil e temos uma carreta também agora fizemos novos vídeos mas com ônibus e a carreta com novas músicas tá a princesa do sertanejo isso aí vamos lá opa isso aí passando motoboy aí nossa carreta linda vamos tirar muitas fotos nós vamos fazer o resumando o show do slide pessoal o tabu aí do lado tirar foto aqui com esse barco aí ó bacana hein isso aí no porto aqui de Maceió vamos em frente que nós vamos lá para a cidade de São Miguel dos Campos esse lado aí isso aí show de bola a carreta da Scania de lado todas essas fotos que eu estou tirando ela foi do mal um abraço aí para os amigos aí os inscritos vou deixar um canal da minha amiga Virginia Lune canal da minha amiga do estúdio volta de sempre para Maceió beleza Então é o seguinte pessoal, daqui a pouco eu vou lá pegar outras músicas, ela não tem CD completo ainda, meus vídeos são diretos, vocês sabem, isso aí, vamos lá pegar outra música, é gravados na casa dela mesmo, pessoal, elas mesmas gravam lá, a Gaydi e a Jayce, solta aí Opa, essa aqui ficou meio alta, vamos baixar um pouquinho, baixar um pouquinho, porque ela está muito alta, isso aí, vamos lá, elas são gravadas na casa dela mesmo, não é gravado no estúdio, tá pessoal, esses vídeos lá do canal dela, O canal das princesas do sertanejo, vamos embora nessa estrada bonita aqui, Maceió, Maceió Bora pra, bem vindo a Rio Largo, vamos embora Olha lá Olha lá, olha lá Olha lá Olha aí, bacana demais Carreta fluida Notos, carros, notos Vem, 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 vem Isso aí, as princesas, você que tá dentro Vamos atrás do vídeo, eu vou entrar ali na mesa Atrás do copertão aqui Deixa eu de bola a nossa carreta Você acaba de me perder Vamos entrar lá na frente Salvador, Aracaju, Lucifer A Manobrinha Isso aí, pessoal, todo dia vindo de médio Não deixe de se inscrever, tá? No nosso canal Você vai ficar no sininho, tá? Você vai ficar no sininho Você vai ficar no sininho Você vai ficar no sininho Você não perde Você vai ver as novidades Que o cara tá saindo todo dia Isso aí, gente, tá? Porque é o marco Isso aí, gente Esse é o básico Isso aí, tio Apesar da nossa carreta Vamos ver com a caminheta Pesado Isso aí, é o sonho de toda banda Você acaba de me perder É fazer o... É fazer o... Ver uma carreta, né? É, assim Ver um... Tô passando um milhão aí Deixa eu ver um milhão na enchente Lá em Petrópolis, Rio Grande É uma enchente na nada Passou até na internet aí Tá bom É uma enchente na nada Um milhão desse aí Um anjo desse aí Boiano do Rio Parou na ponte, pessoal Você acaba de me perder E aí Vamos entrar ali à esquerda Tá certo É que eu vou agora Esse camarada aí Opa Vou junto com ele Senão nós não vamos ficar aqui Ele vai Opa Vou colocar outra música lá, pessoal Eita Nós aqui Vou prestar atenção aqui nas músicas Colocar outra música aqui, ó Beleza? Dá uma reza Sai daí Aí ferrou Ferrou aqui o filha da Tem uma Uma muretinha aqui Fui por música esquecida Tô entrando junto aqui com O pessoal aqui Isso aí Bacana É, pessoal É difícil Fazer vídeo aqui fora, né? A carreta Você põe as músicas direto É muito mais fácil, né? Você vê Vai embora, né? Você tem que prestar atenção Na música que vai acabar Aí também Com o vídeo É, dirigir E tudo Tirar foto É muito difícil E ainda aqui fora Pra ficar Foto legal, né? Bacana E vai lá fora E aí a gente aproveita De uma divulgação Todas A gente faz três Beleza? Subidão aí Que louco, hein? Isso aí Tá pesado demais A carreta Isso não é problema Minhas 40 cavalos Da morro Aqui a FH Aqui tá chorando Maramba Não dá nada, né? Tá pegando 26 toneladas E aparelhagem Então Simulado O sonho De todas As bandas Isso aí Vamo lá Apenas tem que ralê Se você Vamo lá Mara Vamo lá Vamo lá Vamo lá Dançando É tudo Aqui Tá de dentro É, pessoal Aqui dentro É muito fácil Ir lá fora Dá muito Vamo lá Cair Tem muito Vamo lá 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 Princesas do sertanejo Rodrigo Faro Para o mundo Eu sou A gente ama De novo A gente liga Vamo 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 Que tá namorando Que já começaram Também Por baixo Foram batalhando E eles se deram Vem ver Ficou Perfeito Também Aquele pessoal Que tá começando Quer avisar Tem um canal Que os caras Tão fazendo um vídeo Igual viu Cuidado Cuidado viu Não tem nada ali Com nós Não Se inscrever Só não tem a câmera Completo Que eu vou direto Ela tem que aumentar Essa daí Que essa música São vídeos caseiros Né pessoal Não são vídeos gravados No estúdio Vamo lá Temos chegando em São Miguel Dos Campos Nessas estradas Aqui Vamo E aí Tão bora Vamo Tá bom, então meninas, viu? Princesa do sertanejo. São Miguel dos Campos. Isso aí. Mas tá na outra entrada. Agora vamos parar no hotel ali pra daqui a pouco ter mais um show. Isso aí, velho. Não tá na próxima. Na direita. Tô chegando. Se você me pedir o link aqui, pessoal, você já mande lá o link. O seu cantor está pedindo. O link é o endereço, né? Você copia na barra lá. Opa, a senhora tá aqui. Tá no estoque lá, você já copia e já manda. Aí cola aqui pra mim o seu pedido. Tá ali, não sai de sua música. Dá ali que eu vou procurar as fotos, o gol, o beijo, tá? Beleza? Dali que começa tudo, né? Só adivinha, às vezes... No nosso Brasil a gente tem muitos cantores. Muitos cantores a gente coloca duas letras diferentes no mesmo cantor, Entendeu? 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 Aí você vai procurar não é, né? Entendeu? O cara O cara conhece, né? O cara vai... Vamos entrar aqui esquerda de novo. O cara conhece o... O cantor, né? Eita! Opa! É ali que eu vou entrar. Vamos... Mais uma... Mais um pouquinho dessa música. Legal. Vamos parar ali na frente. Eita! Tá pesado. Tá pesado. É pesado demais aqui na nossa carreta, viu? Vamos entrar ali. Isso aí, cheio de bola. As princesas do sertanejo. Vamos entrar aqui um pouquinho na pista e vamos cair aqui à direita. É isso aí, pessoal. Abraço a todos. Estamos aqui um pouco de doação Depois da moradora do mesmo som acatrimona no valeu em teu carro Foi embora outra vez Como da última vez Matou sua vontade A vontade da sua ex Que sempre te atende Vestas varas e carentes Que depois pago o preço Sobre as tuas consequências Foi embora outra vez E aí pessoal, vamos terminar nosso vídeo, vamos por aqui. Aqui nós estamos fazendo a simulação saindo de um show. Aqui nós vamos para o próximo show aqui na cidade de São Miguel dos Campos, pessoal. E vamos terminar no hotel aí que a gente vai esperar o ônibus, estou simulando, vou tirar mais fotos aqui pessoal, que vai tudo por resumão, viu? E vamos terminar o nosso vídeo aqui, vamos terminar a música, a postação não tem nossa paleta, vamos lá. Vamos tirar mais fotos, tá linda, preta. Um giro de bola. Vamos estacionar e termina a música, termina o meu vídeo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.